Um homicídio na nossa região foi registrado em Santa Maria do Soaçuí. A polícia procura os criminosos que mataram a tiros um homem de 44 anos. O crime aconteceu em Poaia, que é na zona rural. Eu vou chamar a Vivian Dias, tá de volta a Vivian Dias, pra contar desse homicídio em Santa Maria do Soaçuí. Boa tarde, seja bem-vindo de volta, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, um homem de 44 anos estava sentado na calçada, na porta do estabelecimento em que ele é proprietário. Estava conversando com um amigo, no momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Eles pararam a motocicleta e um deles sacou a arma. A vítima, ao perceber que seria alvo desses criminosos, começou a correr, entrou em um imóvel. Nesse momento, começou uma perseguição. Esses suspeitos saíram da moto, foram correndo atrás da vítima e, infelizmente, conseguiu alcançá-la. Eles fizeram vários disparos, um deles, e depois os dois fugiram. Agora, a autoria e a motivação para esse crime ainda estão sendo investigadas pela polícia, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação aqui, né? Como é que pode, né? É para todo lado, Vivian. Seja na zona rural, né? Ah, está no distrito, está no sítio. A matança está para todo lado, né? Nossa querida cidade de Santa Maria do Soaçu. E, como eu disse, seja bem-vindo de volta. Vivian Dias, que estava descansando na praia. Estava na praia, né, Vivian? É, merece, merece, merece. Que dia que eu vou para a praia, diretor? Pergunta para mim aí, Jarão. Fernandes de Noronha, o diretor me deu passagem. Mas ele disse que está liberando ainda no sistema. Depois que inventou o sistema, ninguém aguenta, não. Ah, pelo amor de Deus.